Angela, você é uma buziana do mar, mora quase praticamente dentro da água. Agora a tua arte vai mais pra música, me explica isso. Bom, a música, ela permeia sempre o meu trabalho. Desde quando eu comecei, assim, eu tive a música como um canal indutor, pra trabalhar em cima, tanto do figurativo, como no abstrato. Sempre a música é o canal indutor da minha expressão. E esse é o trabalho da exposição hoje aqui, né? É, esse é o sax em azul em vermelho. Que é um trabalho que ele, é um figurativo que eu gosto de ir abstraindo sempre a figura. No meu trabalho eu vou sempre, cada vez, abstraindo mais a figura. Ótimo, parabéns. Obrigada.